Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leomar Aragão. Dá um like aí na minha página, faça a sua inscrição, vamos fazer parte de um mesmo contexto de pensamento diante de um cenário hoje que nós estamos vivendo. A pandemia flexibiliza aí licitações. Presta bem atenção, a pandemia vai flexibilizar aí as licitações. Imagina essa flexibilização aí sem fiscalização. E acende um alerta aos órgãos, antes corrupção, e leva as gestões à justiça. Ou seja, o ministro Moro vai ter que trabalhar muito diante de um cenário muito complicado que nós estamos vivendo hoje. As mudanças na legislação, recentemente, vai ser preciso acontecer por causa da flexibilização dessa pandemia, onde nós precisamos entender que algo de bom pode acontecer, mas algo estrondoso também pode deixar o nosso país num cenário de dívida, aonde não sabemos onde iremos parar. As mudanças em legislações, como a que tirou o poder da União, isso faz com que as coisas tendem a nos aterrorizar, a nos assustar. Até pelo fato de entender que o Brasil é entendido como um país de muita corrupção. Onde essa flexibilidade pública pode gerar aí uma nova pandemia, diante de um cenário onde as pessoas precisam acender um alerta. Um alerta onde os órgãos de controle e entidades a combate à corrupção, que tem também levado os estados e municípios a serem cobrados por mais transparências diante dessas situações que estão abertas para o gasto público. Alguns casos já chegaram até a justiça. Com certeza, alguns casos, muitos dos casos já chegaram à justiça. Em crise como essa, apontam-se órgãos e entidades os riscos dos desídeos de dinheiro, favorecimentos de empresas e mudanças legislativas, que afrouxem o controle sobre a destinação do dinheiro público e aumenta aí espontaneamente o nível de corrupção que pode ser grande. O TCU precisa realmente, o Tribunal de Contas da União precisa realmente combater esse momento tão frágil, esse momento onde as portas estão se abrindo para o mundo da corrupção. Onde as pessoas estão aproveitando da desgraça da outra para poder corromper, para poder roubar, para poder matar. Matar no sentido de, se eu estou tirando a verba que vai para salvar uma vida, se eu estou tirando para uso próprio, de benefício próprio, eu estou matando alguém, estou sendo um verdadeiro criminoso. De forma direta ou indireta, estou matando famílias diante de algo que estava direcionado a ele com o benefício de salvar uma vida. Então, o governo federal precisa muito ficar atento diante de um cenário muito triste, que é o Brasil, que infelizmente ainda vive aquela cultura de corrupção. Aquela cultura onde essa corrupção não pode ser descrita como uma verdade. Nós não podemos ter reversões de valores diante de uma situação, de um cenário, aonde nós precisamos, o governo federal precisa realmente agir diante desse fato. O governo Bolsonaro, com certeza, ele está muito preocupado com isso. Eu tenho certeza disso, que ele está muito preocupado tanto ao combate a essa corrupção e ao combate ao desemprego que está realmente aterrorizando como mais uma pandemia diante de um cenário preocupante. E esse cenário, ele sendo preocupante, com certeza o Brasil pode entrar numa situação caótica de desemprego, de falta de alimento, de falta de estrutura e, infelizmente, de muita criminalidade. A tendência é que venha a aumentar muito a criminalidade por falta de dinheiro, por falta de verba, por falta de emprego. Nós precisamos nos atentar diante de uma situação, de um cenário muito perigoso, aonde o foco da mídia hoje é somente falar de pandemia, de quarentena, mas a mídia hoje desvirtuou de tantos outros focos que, verdadeiramente, é a corrupção diante de um fato que precisa realmente ser cobrado. Nós precisamos ter essa preocupação. Fica com Deus, abraço, vamos continuar conversando aí. Estou à sua disposição, abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leomar Aragão. Dá um like aí na minha página, faça a sua inscrição, vamos fazer parte de um mesmo contexto de pensamento diante de um cenário hoje que nós estamos vivendo. A pandemia flexibiliza aí licitações. Presta bem atenção. A pandemia vai flexibilizar aí as licitações. Imagina essa flexibilização aí sem fiscalização e acende um alerta aos órgãos antes corrupção e leva as gestões à justiça. Ou seja, o ministro Moro vai ter que trabalhar muito diante de um cenário muito complicado que nós estamos vivendo hoje. As mudanças na legislação, recentemente, vai ser preciso acontecer por causa da flexibilização dessa pandemia, onde nós precisamos entender que algo de bom pode acontecer, mas algo estrondoso também pode deixar o nosso país num cenário de dívida, aonde não sabemos onde iremos parar. As mudanças em legislações, como a que tirou o poder da União, isso faz com que as coisas tendem a nos aterrorizar, a nos assustar, até pelo fato de entender que o Brasil é entendido como um país de muita corrupção, onde essa flexibilidade pública pode gerar aí uma nova pandemia, diante de um cenário onde as pessoas precisam acender um alerta, um alerta onde os órgãos de controle e entidades a combate à corrupção, que tem também levado os estados e municípios a serem aí cobrados por mais transparências, diante dessas situações aí que está aberto para o gasto público. Alguns casos já chegaram aí até a justiça. Com certeza, alguns casos, muitos dos casos já chegaram à justiça. Em crise como essa, apontam-se órgãos e entidades os riscos dos desíduos de dinheiro, favorecimentos de empresas e mudanças legislativas que afrouxem o controle sobre a destinação do dinheiro público e aumenta aí espontaneamente o nível de corrupção que pode ser grande. O TCU precisa realmente, o Tribunal de Contas da União precisa realmente combater esse momento tão frágil, esse momento onde as portas estão se abrindo para o mundo da corrupção. Onde as pessoas estão aproveitando da desgraça da outra para poder corromper, para poder roubar, para poder matar. Matar no sentido de, se eu estou tirando a verba que vai para salvar uma vida, se eu estou tirando para uso próprio, de benefício próprio, eu estou matando alguém, estou sendo um verdadeiro criminoso. De forma direta ou indireta, estou matando famílias diante de algo que estava direcionado a ele com o benefício de salvar uma vida. Então, o governo federal precisa muito ficar atento diante de um cenário muito triste, que é o Brasil, que infelizmente ainda vive aquela cultura de corrupção, aquela cultura onde essa corrupção não pode ser descrita como uma verdade. Nós não podemos ter reversões de valores diante de uma situação, de um cenário aonde nós precisamos, o governo federal precisa realmente agir diante desse fato. O governo Bolsonaro, com certeza, ele está muito preocupado com isso. Eu tenho certeza disso, que ele está muito preocupado tanto ao combate a essa corrupção e ao combate ao desemprego que está realmente aterrorizando como mais uma pandemia diante de um cenário preocupante. E esse cenário, ele sendo preocupante, com certeza o Brasil pode entrar numa situação caótica de desemprego, de falta de alimento, de falta de estrutura, infelizmente, de muita criminalidade. A tendência é que venha a aumentar muita criminalidade por falta de dinheiro, por falta de verba, por falta de emprego. Nós precisamos nos atentar diante de uma situação, de um cenário muito perigoso, aonde o foco da mídia hoje é somente falar de pandemia, de quarentena, mas a mídia hoje desvirtuou de tantos outros focos que verdadeiramente é a corrupção diante de um fato que precisa realmente ser cobrado. Nós precisamos ter essa preocupação. Fica com Deus, abraço, vamos continuar conversando aí. Estou à sua disposição. Um abraço.